Olá gente, nesta aula vamos continuar falando sobre funções. Nós vamos ver o que são variáveis locais, variáveis globais e vamos estender aquele exemplo 1 da aula anterior, criando um exemplo 2. Esta aula foi pensada para ser, na verdade, uma aula só e eu tive que dividir porque ficou muito grande. E aí eu vou fazer uma conclusão sobre esses dois vídeos, essas duas partes do assunto. Bem gente, eu quero aproveitar agora para explicar sobre variáveis locais e globais. Variáveis locais são aquelas variáveis definidas dentro de uma função. São variáveis que têm esse nome de local porque são visíveis apenas dentro daquela função. E variáveis globais são definidas, digamos assim, fora da função e cada variável global é visível em todas as funções de um mesmo arquivo. Em algumas situações você pode importar via biblioteca também uma variável global. Eu vou mostrar uma alteração daquele primeiro exemplo para explicar esses conceitos aí. Pronto gente, então estamos aqui com esse exemplo 2 que começa quase idêntico ao exemplo 1, ao jeito que eu deixei o exemplo 1 no final. Com mínimas alterações aqui nos valores dos parâmetros e alguns códigos que eu já preparei aqui. Eu quero mostrar variável local e global. Variáveis locais é tudo que a gente já vinha usando. Por exemplo, essas variáveis coluna, linha, os parâmetros também, são variáveis locais. E o que acontece com variável local? Na hora que você chama uma função, a linguagem se aloca um espaço para essas variáveis locais, um espaço na memória. O código da função é executado e quando encerra a execução, aquele espaço é desalocado, ele estava separado, digamos assim, essa ideia de alocar. Aí você libera esse espaço e retorna para aqui, para o ponto que tinha sido chamada, para avançar para o próximo comando. Então a variável local funciona assim, ela é alocada só durante a execução do procedimento, quando termina a execução, ela é liberada da memória. Então por esse motivo, ela só pode ser usada e só pode ser visível mesmo aqui dentro da função onde ela foi definida. Se eu tentar aqui fora, mesmo que seja depois de uma chamada da função, usar a variável, digamos, fazer um printf%d na variável largura, talvez na tentativa de usar essa variável largura aqui. Talvez você imagine que aqui nesse ponto o valor 30 é atribuído a ela, então agora a variável existe e eu posso usar aqui. Não, não pode. Essa variável existiu durante a execução desta chamada aqui de imprime retângulo. Durante a execução aquela variável existiu, quando terminou a execução ela não existe mais e não está mais acessível. Quer dizer, aquela porção da memória que a variável representa não está mais acessível. Semelhantemente eu não consigo acessar a coluna, nenhuma daquelas variáveis da outra, do outro procedimento, da outra função. Eu posso declarar inclusive outra variável aqui com o mesmo nome. A coincidência do nome não significa que é a mesma variável de forma alguma. Essa é uma outra variável que só existe aqui durante a execução da main. Quando você chama o outro procedimento, essa variável coluna aqui não é visível aqui dentro. Aqui é alocado um novo espaço para essa nova, segunda variável coluna, digamos assim. Toda referência a coluna aqui dentro se refere a esta, a variável local. Cada procedimento tem suas variáveis acessíveis só dentro dele. Então vamos supor que eu queira fazer o seguinte, eu queira contar quantas vezes a função imprime retângulo foi chamada. Uma solução não tão boa é eu criar aqui uma variável que diga quantos quadrados foram impressos, inicializo com zero e toda vez que essa função for chamada, eu que fiz a chamada da função vou ter que ter o cuidado de chamar também, de incrementar essa variável. Só que aumenta de um o valor da variável, certo? A mesma coisa que mais igual a um, se você preferir. Então toda vez que eu chamar a função, eu acrescento aqui esse comando para incrementar a variável. Agora eu posso usar essa variável para ver quantos quadrados foram impressos. Quando eu executo, está aí, 3. Só que essa não é a melhor solução, ela vai dar trabalho, eu vou ter que ser assim bem disciplinado toda vez que eu chamar a função, incrementar a variável. Então está sujeito a erro. E tem também o seguinte, pode ser que essa função imprime retângulo seja chamada em vários lugares diferentes, dentro de outras funções, inclusive. E fica mais difícil controlar isso com a variável. Na verdade, essa variável não vai estar acessível se imprime retângulo for, por exemplo, se imprime retângulo for chamada aqui dentro de uma nova função, a variável quadrados impressos não vai estar acessível. Então essa não é uma boa solução. A solução, eu posso fazer isso de maneira mais automática, certo? Sem precisar, principalmente, toda vez que tinha uma função, eu incrementar uma outra variável ali, um paralelo. Eu posso criar uma variável aqui fora das funções. eu imprimo ela fora desses blocos aqui, das funções, certo? Ela está fora, ela está no mesmo nível de definição das próprias funções. Esse é o nível global, ou o escopo global. Agora, esta variável é acessível, ela é visível dentro de todas as funções. Então eu posso chamá-la aqui, dentro de imprime retângulo. Então automaticamente, toda vez que imprime retângulo for chamada, eu incremento aquela variável global. Essa variável é alocada uma vez só, no programa todo. E só é desalocada quando todo o programa encerrar. Então ela é visível aqui dentro, ela é visível nesse outro procedimento, mas eu não vou precisar chamá-la, acessar essa variável, porque já é automática. Quando eu chamo imprime retângulo, ela já vai ser incrementada. Pelo próprio procedimento, imprime retângulo. E aqui na main também não preciso mais acessar a variável para incrementar. Posso simplesmente ler o valor dela. Ela é visível aqui e me interessa somente nessa situação aqui. Somente ler, não preciso incrementar. Vamos testar se está funcionando. Esse procedimento 2 foi só para ilustrar uma coisa, já não é mais útil. Aí funcionando, quadrados impressos 3. Eu vou colocar de volta o procedimento 2. Eu pensei em uma outra situação. Então se eu chamar aqui procedimento 2, quer dizer, é uma função, o nome certo em C é função, certo? Mas o termo procedimento vale para qualquer linguagem de programação. Se eu chamar essa função 2, dentro dela, ela chama imprime retângulo. Então, no total, vão ser 4 impressões de retângulos. Você pode ver visualmente, apareceram 4 retângulos. E a variável foi incrementada corretamente, funciona também, certo? Então isso ilustra variáveis locais e globais. A variável global é essa aqui, definida fora das funções e acessível em todo lugar. Por isso tem o nome de global. Ela é visível em todas as funções definidas, pelo menos no mesmo arquivo, e que estejam abaixo dela. Essa ordem também importa. Então, uma rápida conclusão. As funções são um recurso muito útil para você organizar o seu código. Se usa o termo modularizar, a ideia de modularizar o código é que você define o seu código em partes, no caso, funções que tenham papéis claros, que tenham nomes claros também, nomes que indiquem claramente qual é a função, o papel daquela função no seu código, e que sejam independentes o máximo possível. Então, se você seguir esses princípios, você vai ter um código bem subdividido, bem organizado, bem modularizado. Sempre que possível, prefira variáveis locais, né? Somente em situações que você entender que realmente tem que usar uma variável global, não tem jeito, aí você usa uma variável global. Por fim, os exemplos que eu desenvolvei aqui, eu coloquei o link na descrição. Olhem, mexam, pratiquem, depois eu vou fazer um vídeo melhorando aquele projeto que a gente começou na semana passada. Ok? Até a próxima.